A CIDADE NO BRASILEIRO Que tava assim, com a autoestima debilitadíssima, os demais também, né? Mas nós tínhamos que enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. O primeiro gol foi contra. E contra-ataque no Cruzeiro. Atenção na esquerda, fim do levantamento, fechado pro gol. Gol! Tava 2 a 0 com 15 minutos de jogo. E eu disse, poxa vida, será possível que vai continuar tudo dando errado? Até que deu um pênalti. O Gaciba era o hábito dessa partida, mas com um pênalti pro Cruzeiro. Por volta de 30 minutos, não sei exatamente do primeiro tempo. E eu disse, 3 a 0. Vamos tomar aqui uma goleada hoje, não vai ter nem como reagir dentro do próprio campeonato. E aí foi onde tudo começou a mudar. Wagner, Rogério, Rogério, Wagner, Wagner bateu! Rogério defende o goleiro! Eu defendi aquele pênalti do Wagner. E logo depois deu uma falta, que não tava tão próximo à área, não tava num lugar tão bom. Mas eu resolvi e eu ataque. E coincidentemente nesse dia, eu tinha 62 gols na minha carreira, empatado com o Xilavé naquela época. Nós fomos pra uma jogada que a gente costumava fazer nos treinamentos. Fábio arrumou a barreira e eu vi que tava difícil de passar direto a bola. Eu fiquei próximo à bola, o Souza ficou dois passos. Toquei, o Souza para e eu... Rogério, o Senna em pé direito, bateu pro gol! GOOOOOOOL! 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 E nada se compara à emoção do gol. Nada, nada, nada. Mesmo um pênalti defendido, mesmo uma grande defesa no último minuto, nada se compara à emoção do gol. A vibração é outra. Você sente o estádio, você sente as pessoas, você sente o grito do torcedor, a emoção, a comoção. Então eu acho que o gol, até mesmo para um goleiro, ainda é a coisa mais especial que existe no jogo de futebol. Aí ainda pergunta, mas Rogério Senna só faz gol, cara? Só faz gol? O jogo era para estar 3 a 0, o cara defende um pênalti, vai lá e marca dois, empata, cara. Logo depois de ter sido eliminado, de ter perdido o tetracampeonato da Libertadores, o cara vai lá e simplesmente decide o jogo. E ali foi arrancada para o título. Faltou. Ai, o Zinho, tabela feita, escapou, o Mineiro entrou, pediu o Zinho para o Mineiro, passou, caiu para a Júlia, bateu, brinca! Cortou do pé direito, lançamento feito, lançamento é bom, Alex bateu! Gol! O time do São Paulo, Alex Sias lançou, o Ricardo Oliveira tocou, gol! Gol! O time do São Paulo, Alex Sias lançou, o Ricardo Oliveira tocou, 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 . E aqui, Maurubi, já já para vocês, São Paulo e Atlético Paranaense, pode ser a decisão do Campeonato Brasileiro! Pode ser, Silvéria, basta acontecer o seguinte, Se o São Paulo não vencer, é só o Internacional não vencer, ou seja, hoje sai o campeão. Bala! Olê! Tudo Morumbi. Quem sabe agora, Tricolor, pra levantar o Morumbi de vez. Autorizado, levantou, fechado, toque de cabeça. Goal! O São Paulo! Boa! 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 Faltavam, sei lá, sete, oito minutos pra acabar Inter e Paraná, né? Paraná e Inter, na verdade, né? O Paraná vencia por 1 a 0. Muitos já começaram a comemorar. Eu disse, não vou passar vergonha, né? Eu começo a comemorar, dar um gol lá e, né? O título virá, mas pode ser que não venha hoje. O cara tá narrando o jogo lá, não? O cara tá narrando o jogo lá, não? Tá, 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 tá. Tá ouvindo? Quatro minutos falta mesmo? O jogo acabou, a torcida ficou toda aqui dentro do estádio ainda. Acho que mais uma meia hora, mais ou menos. E a gente ficou todo mundo ali, né? A gente tava todo mundo sem radinho, né? E a gente tava na bancada amarela. Eu lembro a gente lá na Azul, o pessoal no radinho. A gente tava sem radinho, o pessoal no radinho ouvindo o jogo do Inter. Toda hora a gente perguntava, né? E aí, não, formou uma roda, formou uma roda pra ouvir. Um tiozinho, eu lembro que era um tiozinho que tava à nossa frente ainda. Aumentamos o volume do radinho dele, ali ficamos ouvindo. Acho que demorou uns 10 minutos a mais o jogo do Inter. Aí, daqui a pouco, o reloginho lá, 45 minutos. Aí você olhava pro lado, e aí você ficava ali olhando. Aí, 46 minutos, aí você fala, meu, o Inter vai marcar. Aí, um cara na arquibancada gritou, acabou. Quando o cara gritou, acabou, apareceu no placar eletrônico, né? São Paulo, campeão brasileiro. Daí que estourou o estádio lá. Ele sentou, velho. Aí foi esposa, parecia que tinha sido um gol. O São Paulo é campeão brasileiro de 2006. A torcida só, o Dandritori é campeão, é campeão, é campeão. A torcida só, o Dandritori é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão. O sistema de jogo que nós jogamos em 2007 é o que mais me surpreende, porque as pessoas já sabiam como a gente jogava e mesmo assim não conseguiam nos parar. O São Paulo faz gol de bola parada, faz todo mundo, mas nós fazíamos sempre gol de bola parada e não tomávamos gol de bola parada. Jorge Wagner mandou direto ali pelo meio, olha o gol, 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 gol! O time de 2007 não tinha defesa, ele tinha um sistema defensivo. É impressionante como aquele time não tomava gol. Era o tipo do time que fazia 1 a 0 aos 15 minutos do primeiro tempo, você fala, pronto, o jogo tá ganho, acabou, agora vamos beber alguma coisa pra comemorar. Nós ficamos 988, 998 minutos sem sofrer gols dentro do campeonato brasileiro. Só que são 30 pessoas e não é fácil fazer todo mundo pensar uma coisa só, é muito difícil. Então essa série invicta de não tomar gols, isso não era de graça, isso é muito trabalhado, isso é muito treinado. E a coisa foi indo, sabe, chegou um ponto que quando a gente viu que a gente poderia ficar tantos jogos sem tomar gols, aí a gente começou a se preocupar. Hoje a gente não vamos sofrer gols porque a gente pode entrar na história, a gente pode ser a defesa menos vazada. A gente foram 10 jogos, 10, 12 jogos sem levar gols. Olha o Breno aqui, olha o que disse o Noriega, olha o Breno aparecendo. Driblou o Pedrinho, abriu o espaço, mais um drible, foi pra dentro dela, vai pintar um golaço! GOOOOOOOL do São Paulo! A bola sobrou pro Souza, pode até bater, preferiu o corte, foi pelo dentro, fez fila, vai pintar um golaço, a batida! Gool! A Baicini pra bola autorizada, bateu! GOOOOOOOL! A CIDADE NO BRASIL 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 E eu vendo o jogo ali Já projetei pro ano seguinte, né? Falei, pô, se Deus quiser o ano que vem Nós vamos ser tricampeão brasileiro seguido De 2008, pra mim, é o campeonato mais fantástico de todos Porque era o elenco mais limitado Disparadamente que nós tínhamos Mais enxuto que nós tínhamos E terminamos o primeiro turno muito mal Aí o campeonato foi passando, tal Primeiro jogo do segundo turno Eu tava num churrasco Contra o Grêmio Pô, São Paulo, literalmente Furtado pela arbitragem Um gol impedido do Grêmio Nós perdemos pro Grêmio lá em Porto Alegre 11 pontos de diferença, né? 11 pontos de diferença é muita coisa Pra um Mas e os outros que estavam no meio Com 5, com 7, com 4 pontos de diferença Tirar tudo isso de várias equipes, né? Acho que não vai dar, né? Eu pensava Porque o Grêmio tava demais, né? O Grêmio tava arrasador, né? Vai, Hugo, ele vai Vai pra cima do Mariano Faz o cruzamento GOOOOOOOL Mas o Serginho faz uma linda jogada com o Mariano Olha o toque pra trás GOOOOOOOL Conversando com o Miranda Sem vencer fora de casa O título vai ficando cada vez mais distante, né, Miranda? Com certeza o título fica distante Nossa equipe aqui Se quiser ganhar campeonato Tem que ter um pouco mais Não pode uma equipe vir E aceitar um resultado igual aceitou Se você falar vai empatar na Mineira Não é um bom resultado Mas do jeito que foi Foi uma vergonha Ou seja Nosso time não jogando nada Nosso time apático Coisa que eu não suporto Ah, mas não deu outra, né, cara? É, chegamos aqui em São Paulo Reuni os cara A gente tinha uma semana pra preparar Com o jogo do Flamengo aqui no Murumbi Aí tive que falar umas verdades pros caras, né, meu? Falar o português, claro, mesmo Coisa da gente aqui do dia a dia Não tão educada, a verdade é essa A torcida não quer isso A torcida quer um time vibrante Um time que vai atrás Nós estamos 11 pontos atrás dos caras Mas não interessa Nós vamos lutar até o fim A gente vai morrer Mas só isso que nós estamos fazendo não dá E o time começou a reagir Começou a reagir Começou a ganhar Os outros começaram a ver o São Paulo chegar Três zaganos do São Paulo Rodrigo na cima da trave Mirana aqui na marca do pênalti Batida fechada Vai subir Toca de cabeça Pro gol Pegou No rebote Portilho Gol Apesar do toque errado Da Goberto Conseguiu fazer o corte da meia Linda jogada Da Goberto O robô Vai pintar o gol São Paulo Contra-ataque da Goberto Matou pro gol Gol Vai terminar o jogo Aqui no Canindé Lançamento feito Bola pra área E agora Gol São Paulo Aqui no Canindé Pra desempatar o jogo Olhe o São Paulo tentando botar pressão Lá vem o lancemento da bola Passou Vale o gol O voo dominou Gol 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 Nós comemoramos muito aquele dia Não o título Mas a vantagem que se abria naquele momento Mesmo sabendo que teríamos um jogo difícil contra o feminista E o torcedor tinha muita certeza daquele título naquele momento e queria muito naquele dia E nós queríamos ser campeões novamente dentro do Morumbi O Hermanns do Gormann 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 o Fluminense, a batida pro gol! Agora na esquerda, Jorge Wagner, já olhou pra área, tocou, André subiu, ajeitou, Tordes pegou de primeira! Gol! Tordes! Lúcia e vamos! O Grêmio confirma a goleada, 4 a 1 pro Grêmio. Ficará pra última rodada a decisão do Campeonato Brasileiro. E no final, o empate ficou de bom tamanho pra gente. Ele era fundamental pra gente, as pessoas não se ligaram nisso na hora que acabou o jogo, veio todo mundo cabeça abraço pro vestiário, e eu falei pra eles, olha gente, nós temos que levantar a mão pro céu, porque o empate nos possibilita empatar o último jogo contra o Goiás. Uma derrota nos obrigaria a vencer. O medo de perder, ele faz com que você tenha atenção. Você preste mais atenção no que você tá fazendo dentro do campo, você se dedique mais dentro do campo. Vou dizer uma coisa pra vocês. A decisão, ela não vai contra o gols. A decisão vai contra o nosso campeão. Esse time não vai se dar muito. Se eles precisarem de 5 a 0, eles não vão ser campeão. A nossa decisão de ser campeão, ela tá dentro de cada um. A do cara que vocês estão formando pra gente. Se vocês acreditarem no cara que tá do lado de vocês, e se todos correrem um pelo outro, nós vamos voltar tricando pelo lado. Vamos lá! Vamos! Nunca ninguém fez isso. Prazer na vitória. Vamos lá! Nunca ninguém fez. Nem na história do São Paulo, nem na história do Brasil, nem na história do nosso país. A gente tá entrando a gente de tosse contra a gente. Tentando fazer tanto contra a gente. Qual que importa na vida? São os caras que gostam. É a esposa que tá te esperando em casa. É o filho que tá pra nascer. É o filho que tá esperando você que chega em casa com um presente namorante. No momento que nós saímos pro campo, que nós saímos do vestiário pra entrar no campo, naquele momento, eu já sabia que nós seríamos campeões. Assim, o olhar de cada um, a gana, o tom de voz, mas o modo como todos rezaram, como todos se abraçaram, na hora que entrou no campo, eu sabia que nós seríamos campeões. Bola em jogo! A decisão começou! Boa bola do Paulo Baier pro Júlio César. Habilidoso faz o cruzamento, consegue Miranda tirar, Rogério, a bola tá viva e o goleiro do Socorro fica com... Ginga na frente da marcação, tentou chegar no fundo, do Paulo Baier, de letra, quase saiu o gol! Levamos um ou dois sustos no começo do jogo, mas depois o time tomou conta da partida. Olha o São Paulo, chega o Borges, tenta girar, Alta Nelly! Peca o juiz, falta do Henrique, Ramalho vai pressionar, o Rogério vai pra lá! O estádio se incendeia! O estádio se incendeia! Essa é a posição da bola, vai pintar o gol do São Paulo aqui no Gama, preparem esse torcedor são paulino! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, na barreira do Goiás, Cine pra bola, bateu! E espalhou a bola, levantou a bola, abatou isso! Gol! Quando o Borges fez aquele gol, eu falei pro meu irmão, o gol do título. Muita gente fala, inclusive, que aquele gol foi roubado, tudo, não, mas aquele gol era único, tinha que ser o gol do tricampeonato brasileiro. Não tinha como ser diferente. Ali, aí, eu disse, bom, 1x0 agora não vai ser dessa vez que nós vamos deixar de ser tricampeão brasileiro. O Borges, o Joilson cruzou, o Borges vai fazer o gol, Arley! No rebote track de Itagoberto! Muita gente fala, ó o gol da cor, Arley! O Borges! 2, 2, 3, campeã brasileiro. O Borges é essa campeã brasileiro. Uh! Campeão! Campeão é pra alguns, bi é pra poucos e tri é só pra nós. Nós somos tri campeões brasileiros seguidos. Campeão! 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 Campeão!